Vim na mídia Deixa eu passar aqui o coiso da ONU em tempo Paixão Só mesmo Agora a gente que estava fazendo Eu viro o que ela estava dizendo Deixa eu ir em paz Não, nota-se, né? A pessoa não quer, não Eu, homem que passar por mim Odear os meus colegas Porque os homens são todos iguais Quando aparece O I O próprio Aquele que mexe Que organiza Que, mira O empoderamento cai sobre terra Empoderamento cai sobre terra Não é empoderamento A empoderada desempodera Entrega-se Para ir embora Estou querendo Ouve, meus colegas me respeitam Acho que estão na regra e me respeitam Não vou mais falar Sobre amor aqui não falo mais Palmeira Chamar uma ajuda Palmeira de Carvalho Oi Ajuda-me, por favor Sim Tinha que ser um Carvalho aqui Ou uma de Carvalho Tudo bem, Palmeira? Tudo, obrigada Toco, toco Coração Estavas a falar de coração ou não? Sim As palpitações Pois é Ok Acreditas no amor, Palmeira? Com certeza, acredito Uma de nós Está entre nós O que é que acreditas no amor, Palmeira? O amor, ele suporta tudo Então ele O maior exemplo de amor é Jesus Ele suportou aquela dor Na cruz Então Por que não amar o homem? Um homem, homem Homem, homem, homem Né? Ok Tirando o Jesus O Jesus, ok Calma, explica, Palmeira Palmeira, tu amas? Claro que eu amo Tá bom Não, podia estar, né? Livre, leve e solta, né? Mas nesse momento O coração está mesmo a tucu, tucu, tucu Ok, agora percebi Ah Agora percebi Mas amas ou não amas? Amo Amo Todo mundo quer ver Quer dizer o que amas, Palmeira Amas, né? Com certeza Por isso é que acreditas muito no amor, né? Obviamente 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 Eu não digo E não faz bem Eu estava aqui a dizer Quando a pessoa está apaixonada, Palmeira Certo Sente-se assim Com certeza Vou deixar a Palmeira cantar Palmeira canta para nós, né? Tá, obrigada Ai Palmeira Ai Agora seu abraço Senta-te aqui Fica à vontade Obrigada Tá tudo bem, Palmeira Tá tudo bem Deixa eu colocar aqui o cabelo aqui atrás do microfone Aqui Ótimo Ah, tudo bem? Tá tudo Essa música ouveu Mas ficou tudo, né? Com certeza Mas a primeira que tu cantaste foi o Soberano? Ah, não O Iauê Ah, o Iauê Ah, o Soberano é que vem depois Ah, que vai fechar Eu uma música Primeira foi o Iauê Certo Disponibilizei há poucos dias Fizemos aí uma mistura de Zuc e Afrobeat E deu nessa coisa aí maravilhosa E estamos aí avançando Zuc e Afrobeat Por que esta ideia? É tendência Pensamos em fazer algo diferente E na verdade Deu no que deu Mas Ela está cansada A música também Estás cansada? Um pouquinho Um pouquinho, né? Também dançaste muito, né? Não muito, mas Deu pra E quem escreveu esta Esta música? A composição Do Iauê Ok Foi do meu produtor Que já agora Mandou um beijinho pra ele Gimmaraz Aníbal Que é mais conhecido como Gigma E gravamos Ele foi a pessoa Que na qual Compositou Esta canção E pronto Foi Assim De uma forma De um jeito muito Mais Tranquilo, né? Porque Quando se está em estúdio Aí acontece As ideias vêm Então Ele escreveu E Fizemos a música Aquela parte do coro Do tucu-tucu Aquilo é um adoço Aquilo como é que surgiu Assim de repente Surgiu mesmo No momento da composição Ok Aquela de fazer algo Mesmo diferente Claro E pronto E está aí E fica Isso tem um Você começa a ouvir E só fica nessa parte Dá pra dar um trechinho Desse verso Assim do coro Dá pra dar isso agora Pode ser com o microfone Fica à vontade Palmino Estou a sentir o toque 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 Da tua presença Transformando O meu ser Estou a sentir o toque 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 Da tua presença Transformando O meu ser Mas eu toque o toque Do meu ser Quem sabe faz realmente ao vivo Até agora A música Receberei coroa É amor É o receberei coroa É o receberei coroa Com certeza. Me encontrou-se, ela risou um pouco. E às vezes até nem acreditam através do corpo, porque algumas pessoas quando acabam me vendo, nós achamos que fosse uma senhora, um pouco mais grandinho, e és assim tão pequenina. Como é que está a tua agenda, Palmeira? Olha, a minha agenda está boa, temos já a agenda até o mês de dezembro, e estamos aí a trabalhar, coisas novas a caminho. Boa. Tenho agora uma atividade já no Cunene. Boa, 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 boa. O pessoal tem te recebido muito bem. Graças a Deus. Ok, boa. Graças a Deus. Tu ouves também músicas de louvores, ou não, músicas circulares, como se diz, de outros artistas? Tu és boa, ouvinte? Não. Palmeira de Maravilha. Mas ouço, ouço, ouço. Ah é? Sabes cantar algumas? Ela sabe sim, sabe. Ela sabe sim, sabe. Eu estou a desconfiar, eu estou a sentir. Porque o pessoal do Carvalho é assim, faz tudo. Já, faz tudo. E ela está com medo, não fica com medo. Pega no microfone, Palmeira. Aí mesmo sentada. Sério? A capela ainda, porque tu tens uma voz espetacular, né? Então vais fazer a capela de algumas músicas que nós vamos escolher. Sério? É mentira, até que vais escolher. Tu, mista, se tu saibas cantar. Artistas do género circular. Miguel Buila, sabes alguma? Conheço. Ah, eu já ia nas músicas, as circulares. Ela estava a fugir. Pois. Que é uma do Miguel Buila? Pode ser o quê? Coração de pedra, vitória. Coração de... Hum. É como é? O que? Coração de pedra? Uma inveja não é nada. Diante da oração da minha mãe. É assim, não é? Aham. Continua. Quando ela ora, o diabo se revela. Quando ela ora, o diabo se revela. A tua... Como é que é a outra quadrinha dele? Esqueci. Eu sei, mas a vitória e o coração do pedra. A tua inveja não é... É certo? Ok. A tua inveja não é nada. Diante da oração da minha mãe. A tua inveja não é nada. Diante da oração da minha mãe. Quando ela ora, o diabo se revela. Será que é essa? Vitor, levanta para nós ouvirmos. É, é, sim. É, é. É, é. Vamos levantar. Essa. 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 A tua inveja não é nada. Minha mãe continua a mesma orar. Muito bem. Continua a mesma. Minha mãe é fervorosa. Ora muito. Vamos à próxima. Não acabou, não. Certo. Microfone. Próxima. Vamos, vamos com a circular. Alguma... Ana Joyce, Yola Semedo, Yola Araújo, Pérola, Ari. Tem uma música da Pérola. Pérola. Mulher, será? Não. Sincera? Também não. Ai, Jesus, Jesus. Eu gosto... Eu ouço. Uhum. Eu ouvi, né? É uma antiga ou nova? É antiga. Agora, Deus, a Pérola está cheia de música. Cheia de música. Preste atenção. Não. Vitor, coloca uma música antiga da Pérola. Só para... Ai, 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 ai. Não me vem assim em mente. Mas, tenho certeza que ela tem várias músicas. A Pérola tem várias, né? Tem várias músicas. Outra? Ana Joyce, nada. Há uma música que, por acaso, ela fala sobre mulheres, né? Que têm relacionamento com... Com outros. Ah, então é sincera. É sincera. Esta sabe... Não. Tipo, esta saiu um pouquinho mais. A que eu gostava de cantar não era essa. Não é essa? Também não é essa, Samu. É recente. É recente. Como é que é? Fala de... De... Acho que é amante, uma coisa dessa. Que acho que entra a Judy no videoclipe. Cubaia? É da vizinha, ou quê? Não se mete, não sei quanto, não sei o quê? Eu não sei quanto, não sei o quê? Meu Deus, não me faça isso. Tipo, tem... Fala de... Nesse caso, da amante, né? De um amante que tem... Que, na verdade, o seu amante tem alguém, né? Acho que o videoclipe é feito assim no barco. É o Sincera, amor! Sim, é! É essa música aqui! Ah! Ela quer dizer sincera, sincera, sincera. Na verdade, é uma música... Ela escolheu a música. Que... Que não, né? Chama, né? Atenção. Claro, 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 claro. E que, como mulher, também devemos nos dar o devido respeito. Claro, claro. Pois, e... E ela faz... Essa música não falha. Pois. No show não falha. Essa. Queres cantar essa? Ei! Tudo não é... Sério? Ah, papá, papá. Não, ela não sei. Por isso que eu disse isso. Ela deu para mim, e ela é... Não gosta. Mas falaste dessa música para se quiseres cantar, né? Mas, enfim, vamos a uma... Então, vamos a uma próxima. O do Grace Zola, sabes? O Deus de promessas. O Deus de promessas. Chuta. Deus de promessas. Tu és Deus de milagres. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas. Tu és Deus de milagres. Meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas. Ei! Tu és Deus de milagres. Meu Deus. Oh, meu Deus. Essa também ouves muito. Essa aqui... Eu, por acaso, utilizei essa música aqui no dia da estreia do meu programa. Minha filha ama. Ela falava, ama aquela música de Deus, de Deus, de Deus. Já sei que é essa música, né? Pois, pois. Obrigada, Palmeira. Obrigada a eu. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade que me deram de gastar e sentar aqui nesse sofá maravilhoso. Obrigada. e eu quero também desejar a ti, né? As boas-vindas. Obrigada. Que Deus continue te dando saúde para nos trazer uma boa motivação que a Manastela sabe fazer, né? Obrigada. enquanto estamos em casa à disposição, de certeza que vem e que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus continue te protegendo e a toda a produção, a toda a equipe. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada a nós, Palmeira de Carvalho. Obrigada mesmo do coração. Mas não me meteste numa. Por quê? Não gostas de cantar a capela? Não, gosto, gosto, gosto. Tirando as músicas circulares? Pois. Mas tu também nem danças, né? Não, nem sei dançar. Não. Palmeira. Sério? Sério? A Palmeira tem que voltar só lhe castigar. Palmeira, obrigada mais uma vez. Vamos levantar. Obrigada mesmo de coração. Te és vindo, tá? Obrigada. Obrigada. Volto mais vezes, claro, né? Agora soberano, né? Soberano. Soberano. Fica afontado, Palmeira. Fica afontado. Fica afontado, Palmeira.